Oi gente, meu nome é Amanda, hoje eu vou contar o caso da Estefânia Dubrovina. Eu já peço desculpas a vocês pelo tamanho desse vídeo, que eu sei que vai ficar muito curto. Eu achei essa história muito interessante, por isso eu resolvi trazer aqui pro canal, mas eu sei que vai ficar curto, justamente por eu não ter conseguido localizar muitas informações. Na verdade, eu não consigo localizar informação praticamente nenhuma do acontecido, mas ainda assim é uma história muito interessante, por isso eu trouxe aqui pro canal. Espero que vocês gostem e não se importem do vídeo ficar tão curtinho. Eu prometo que no próximo vídeo eu tento trazer um caso um pouco mais longo, um pouco mais cheio de detalhes pra vocês, tá bom? Sobre a Estefânia, eu não consigo localizar exatamente a data de nascimento dela, mas é dito que ela nasceu em 1999 em São Petersburgo, na Rússia, e era filha de Oxana Dubrovina. Sobre o pai dela eu não consigo localizar nenhuma informação, eu não sei o nome, eu não sei onde nasceu, eu não sei o que fazia, eu não sei se era presente, eu não sei se ela sabia quem era o pai, não faço ideia, eu não achei nenhuma informação sobre isso. O que é dito é que a Estefânia teve uma infância muito complicada, muito perturbada, que ela vinha de uma família com vários irmãos e muito humilde. Não sei exatamente quantos irmãos ela tinha, não é dito isso em nenhum lugar, apenas é dito que ela tinha vários irmãos. Não é dito nada sobre o pai, não é dito se é o mesmo pai, se o pai era presente, se existia uma figura paterna, não sei, não se fala absolutamente nada sobre isso, mas pelo que eu entendi era apenas a mãe de todos que ficava ali cuidando das crianças. Entre esses irmãos é dito que a Estefânia era mais próxima a uma irmã chamada Elisaveta, que era dois anos mais velha. Aparentemente a mãe não era muito próxima aos filhos, o que incentivou com que a relação da Estefânia e da Elisaveta ficasse cada vez mais forte, e isso se potencializou quando em algum momento da vida deles, todos os filhos foram retirados dos cuidados da Oxana e foram colocados em orfanatos separadamente, cada um foi para um orfanato diferente, menos a Estefânia e Elisaveta. Elas foram as únicas que foram para o mesmo orfanato, e isso fez com que a amizade das duas, a relação das duas, ficasse cada vez mais forte. Mas isso não durou muito, já que à medida que elas foram crescendo, elas foram se distanciando, e a relação das duas foi ficando estremecida. Não é dito o porquê, não se faz menção do porquê disso em nenhum lugar, em nenhum site em que eu pesquisei, apenas é dito que à medida que elas foram crescendo, elas foram se distanciando. A gente não sabe o porquê disso. E é dito que a Estefânia começou a fugir com frequência do orfanato em que elas viviam. A Elisaveta, nesse meio tempo, passou a fazer uso de entorpecentes, e é dito que nesse momento ela precisou lidar com alguns problemas psiquiátricos, e é dito que esses problemas ficaram tão fortes, que em algum momento ela precisou ser internada por duas vezes em hospitais psiquiátricos para tratar desses transtornos. Eu não sei, não faço ideia, não consigo nem imaginar quais eram os transtornos, mas ao decorrer da história, vocês vão perceber que eram realmente muito sérios. Já a vida da Estefânia era muito diferente. Aos 17 anos, ela já chamava atenção pela sua altura e aparência física. Ela era realmente muito bonita e chamava muita atenção. E, consequentemente, não demorou para surgirem as primeiras oportunidades para ela ingressar na vida de modelo, justamente por conta dos atributos físicos dela. Ela costumava fazer campanhas de biquíni, lingerie, ensaios sensuais, enfim, tudo nesse nicho. E, a partir daí, ela passou a conseguir se sustentar sozinha e, rapidamente, se tornou bem-sucedida no meio em que ela trabalhava. Sobre a Elisabetta, é dito que ela apoiou a irmã no início da carreira como modelo, mas, à medida que a Estefânia foi conquistando a fama e a independência financeira, ela passou a desenvolver um sentimento de inveja pela irmã. Ela simplesmente não aceitava que a irmã mais nova conquistasse mais coisas que ela ou que tivesse uma vida melhor do que a dela. Ela não entendia o porquê da Estefânia ser tão bem-sucedida enquanto quase nada na vida dela dava certo. Então, com o tempo, ela passou a desenvolver um tipo de obsessão pela irmã copiando tudo que a Estefânia fazia, cabelo, maquiagem, roupa, jeito, tudo que ela podia copiar da irmã, ela copiava. E, pelo que eu entendi, ou a Estefânia não entendia, não percebia essa fixação da irmã por ela, ou ela simplesmente não ligava. E continuava tratando a irmã com naturalidade, como se nada estivesse acontecendo. Então, eu realmente não sei se ela não percebia ou se ela achava que essa fixação era inofensiva. Já pulando para o dia do acontecido, na verdade, para a noite, do dia 23 de fevereiro de 2016, a Estefânia estava em casa, se arrumando para ir para a casa do seu então namorado, Alexei Fatevi, de 41 anos, quando a sua irmã, Elisaveta, chegou na sua casa. Não sei o que ela foi fazer lá, não é dito o que ela foi fazer lá em nenhum lugar, apenas se fala que ela chegou na casa da Estefânia, enquanto a Estefânia estava se arrumando para ir para a casa do namorado. Eu realmente não tenho informação de como era a relação das duas naquele momento da vida delas, mas é dito que mesmo a relação das duas não estando lá, essas coisas, a Estefânia chamou a Elisaveta para ir para a casa do seu namorado, para elas beberem, conversarem, enfim, curtirem a noite. E assim foi feito. As duas foram até a casa do Alexei, chegando lá, ele disse que a noite foi normal, não tinha absolutamente nada de estranho acontecendo, ele disse que as duas estavam normais, não percebeu nada de diferente, até o momento em que ele precisou ir ao mercado comprar mais bebidas. Assim que ele saiu instantaneamente, as coisas começaram a dar muito errado. É nesse momento da história que eu vou pedir que, se você é sensível a descrições explícitas de mortes reais, que pule para o tempo que está na tela. Porque a partir desse momento eu vou descrever o que acontece com a Estefânia. Então se você é sensível a esse tipo de conteúdo, por favor, estou pedindo, pule para o tempo que está na tela. É dito que assim que o Alexei saiu, a Elisaveta, de 19 anos, na época dos fatos, sob efeito de drogas, segundo a polícia, atacou a irmã, de 17 anos, na época do crime, desferindo cerca de 189 facadas na irmã, na cabeça, pescoço, torço, braços e pernas, além de ter arrancado os olhos e a orelha direita da irmã, deixando a Estefânia completamente irreconhecível. Posteriormente o Alexei contou que assim que ele voltou da loja, onde ele comprou um vinho, ele encontrou o corpo sem roupa, ensanguentado e mutilado da sua namorada. Ao perceber o que tinha acontecido, ele impediu a Elisaveta de fugir do local, manteve ela ali e ligou para a polícia. Após o crime, a Elisaveta foi detida, mas pouco depois ela foi encaminhada a um tratamento psiquiátrico obrigatório, onde passou três anos. Segundo o portal britânico Daily May, a Elisaveta negou ter cometido esse crime, ela simplesmente disse que não foi ela, e colocou toda a culpa no Alexei, no namorado da Estefânia. Alegando que a Estefânia foi encontrada no apartamento do Alexei, então, consequentemente, foi ele que cometeu o crime. Mas a polícia descartou completamente essa possibilidade e conseguiu juntar material suficiente para provar que foi a Elisaveta que matou a irmã puramente por ciúme e inveja. Só em 2019, aos 22 anos, a Elisaveta foi considerada apta para ser julgada. E em 22 de setembro de 2019, ela foi finalmente condenada a 13 anos de prisão. Eu, sinceramente, achei essa pena ridícula. Eu não entendi. Eu, infelizmente, não tenho mais detalhes sobre o julgamento. Eu não sei o que vai acontecer, se ela pode sair da prisão, se ela tem liberdade condicional, se não tem, se vai ficar machucado presa, se não vai, não faço ideia. Infelizmente, não tenho mais informações sobre esse julgamento. O que eu posso dizer sobre essa condenação é que eu achei essa pena ridícula. E o caso de hoje foi esse. Eu sei que foi curtinho, eu sei que tem poucos detalhes, mas apesar disso tudo, apesar de ter poucos detalhes, eu ainda achei esse caso muito interessante, por isso eu resolvi trazer aqui para o canal. Espero que vocês tenham gostado. Eu prometo que no próximo vídeo eu trago um caso mais detalhado para vocês. E é isso. Muito obrigada se você chegou até aqui. Não esquece de clicar no gostei, se inscrever, que é muito, muito importante. Gostaria de agradecer nos 200 inscritos. Eu fico muito agradecida. E é assim que a gente começa, é assim que a gente chega lá. Vocês não têm ideia o quanto eu fico feliz com isso. Então, muito obrigada se você está se inscrevendo, se você é um desses inscritos. Eu agradeço demais do fundo do meu coração. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.